3 mil crianças de todo o país tem garantido o remédio para o tratamento da leucemia. Foram adquiridos 52 mil frascos do medicamento para distribuição no Sistema Único de Saúde. Uma vez por semana, o Gilbert, de 4 anos, tem que ir ao hospital da criança de Brasília. Ele está em tratamento por conta da leucemia, um tipo de câncer que ataca a medula. O remédio que Gilbert toma é importado e sem ele é impossível começar o tratamento. O pai sabe da importância do medicamento. Essa medicação é bem útil porque o tratamento dele começou e devido a essa medicação ele já está praticamente curado. Até o ano passado, o Heliasparaginase, o remédio usado pelo Gilbert e considerado fundamental para o tratamento da leucemia infantil, era comprado pelos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas a empresa que distribui o remédio no país avisou que o fabricante parou de produzir o medicamento. Por isso, o Ministério da Saúde assumiu a compra centralizada do medicamento. Mais de 52 mil frascos de Heliasparaginase foram comprados pelo governo. Pelo menos 3 mil crianças em todo o país vão ser beneficiadas com a medida. Um desabastecimento e uma falta do medicamento nesta fase seria extremamente prejudicial para a sobrevida dessas crianças. O Ministério da Saúde investiu mais de 17 milhões de reais na compra do remédio, o suficiente para garantir o tratamento durante um ano em todo o Brasil. As crianças seguem protocolos bem estabelecidos de tratamento, onde a Heliasparaginase está incluída na fase indutória ou fase inicial de tratamento e ela não pode ser alterada essa data de que a criança receba esse medicamento. Obrigado.